Quais são os fatores de risco para a hipertensão arterial? Alguns dos fatores de risco para a hipertensão arterial incluem Idade O risco de hipertensão arterial aumenta com a idade Histórico familiar Se você tem familiares com hipertensão arterial, você tem um risco maior de desenvolver a doença Obesidade O excesso de peso aumenta o risco de hipertensão arterial Sedentarismo A falta de atividade física aumenta o risco de hipertensão arterial Dieta rica em sal O consumo excessivo de sal aumenta o risco de hipertensão arterial Tabagismo O tabagismo aumenta o risco de hipertensão arterial Consumo excessivo de álcool O consumo excessivo de álcool aumenta o risco de hipertensão arterial Como prevenir a hipertensão arterial? Algumas medidas que podem ajudar a prevenir a hipertensão arterial incluem Manter um peso saudável, se você está acima do peso. Perder 5% a 10% do seu peso corporal pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Praticar atividade física regularmente. Adultos devem praticar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Ter uma dieta saudável, consumir uma dieta rica em frutas, legumes, verduras e grãos integrais, e pobre em sal e gorduras saturadas pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Limitar o consumo de álcool. Homens não devem beber mais de duas doses de álcool por dia e mulheres não devem beber mais de uma dose por dia. Não fumar. Fumar aumenta o risco de hipertensão arterial e outras doenças graves. Controlar o estresse. O estresse pode aumentar a pressão arterial. Encontrar maneiras de controlar o estresse, como exercícios de respiração ou meditação, pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Tchau.